É, aí vai virando a clara ali dentro para o Sevarã, depois bota a gema aqui nessa outra bacia. Primeiro uma, a Isadora, depois a Mariana. Era sempre um sonho, assim, eu ser vó. Ai, representa amar meus filhos duas vezes, porque eles são a nossa continuação, na continuação dos meus filhos, né, então eu estou amando já agora pela segunda vez a minha própria família, assim, né, isso é muito bonito. E quando vem a segunda geração, que são os netos, assim, a gente tem muito mais para dar. Fica mais jovem, fica mais parceira. Tudo que está no nosso alcance. Sair, ir no shopping, passear. Às vezes a gente faz uma viagenzinha curta. Nós fica, nós vamos nas lojas. Quanto mais, bota... Devagarinho... Devagarinho, Mari, sempre velho. Ah, o vó também. Olha aqui, vamos lá. Achei que vai no pão. Hum... Vovó, você é meu amor. Vovó, você é minha felicidade, meu amor, meu carinho. Beijo, vó. Beijo, vó. Vovó, você é minha felicidade, meu carinho. Vovó, me fica bloco. Obrigado.